Um acidente de trânsito registrado, infelizmente a covardia também. O motorista simplesmente vazou, vazou do local do acidente, não prestando socorro à vítima. A polícia militar teve que ser acionada para encontrar o motorista de um Fiat Palio, que atingiu um motociclista aqui na rua Rebouças. O Aquino, a situação do rapaz é tranquila, mas cometeu-se um crime aqui nesse acidente também, né? Isso, ele está com uma fratura aqui no dedo, o terceiro dedo da mão esquerda, uma fratura aberta, né? Uma fratura exposta, porém consciente, orientado, relatou para a gente o que aconteceu ali. Ele foi colhido por esse automóvel que o condutor do veículo acabou se evadindo. Daí um popular que passava acabou indo atrás desse veículo e trazendo mesmo até o local do acidente. Ou seja, ele bateu, viu que o rapaz se machucou, é omissão de socorro, né? Por isso a polícia no local. Com certeza. Relatou ali que foi, no princípio, fazer a manobra do carro e acabou saindo do local. Bem, bem ali, três a quatro quadros do local. Aí um popular que passava se indignou com a situação, né? Vendo o condutor da motocicleta ali deitado no chão, acabou indo buscar esse condutor do veículo que está aqui agora, já aqui com a polícia no local. Agora o rapaz que foi atendido, ele estava consciente, orientado, que vocês chegaram, estava bem? Quer dizer, bem, não, porque ele tinha uma fratura, né? Todo momento consciente, orientado, porém com uma fratura ali no dedo, uma fratura que dói bastante, uma fratura aberta, né? Exposição óssea ali. E nós vamos fazer esse transporte aí para Santa Casa. Santa Casa. Vai ter que você ir para lá para fazer um raio-x, ver outras coisas também, né? Com certeza. Uma lesão ali aberta de exposição de tendão ali, exposição de musculatura, muito provavelmente cirúrgico. Ficou aqui no quantas e quantas, né? E quantos e quantos socorros, né, que vocês já fizeram? Tem que parar para prestar socorro, dar um atendimento, chamar vocês, né? Com certeza. Fazer o acionamento ali, ele pode ser indiciado aí por uma omissão de socorro, né? E vai ter que responder.